Há dois anos atrás eu criei o Horse Planner. O que é um Horse Planner? É uma agenda específica para cavalos, para quem tem cavalos. E esse aqui é o meu, que eu criei em 2015. Comecei super animada, preenchendo tudo, todos os detalhes sobre o meu cavalo, lista de afazeres, controle de ferragem, de alimentação, mas eu confesso que no começo de 2016 eu já tinha deixado ele de lado. Mas agora eu estou com dois cavalos, então eu acredito que esse Horse Planner vai me ajudar muito. Então eu resolvi que em 2017 eu vou voltar a usá-lo. É uma das minhas metas para 2017, usar o Horse Planner para poder me organizar melhor, tanto no trabalho com meus cavalos como no trato com eles. E esse aqui é o meu Horse Planner. Eu vou deixar para vocês um link na descrição desse vídeo para vocês baixarem os arquivos para que vocês possam fazer um para vocês também. Capa é só um local para você deixar o seu nome. Na primeira página tem um local para você colocar os seus dados pessoais. Os meus dados pessoais vão passar rapidinho. Depois você já entra com uma página com informações do cavalo, como o nome, data de nascimento, a raça, nome do pai, da mãe. Eu até esqueci de colocar o passaporte no Mufasa. E de feio ele não tem. Se eu só tinha um cavalo, eu só tenho uma página. Mas agora eu vou ter que acrescentar outra para colocar os dados do meu segundo cavalo. Você já começa com o calendário de trabalho, que para mim é muito útil, porque eu posso conseguir entender o que trabalho eu venho fazendo com o meu cavalo e que trabalho falta fazer. Vou fazer isso para os dois cavalos, daí cada um vai ter a sua própria página do calendário. Cada página é um mês. Ó, aqui vocês já podem ver que eu já tinha deixado meio de lado, né, o prêmio. Mas esse ano eu prometo fazer direitinho. Depois do calendário, que tem várias páginas, que são vários de meses, você tem um controle das ferragens, com a data, o valor pago, até eu colocava o nome do ferreiro. Pode ver que em 2016 eu deixei de lado. Depois das ferragens você tem uma lista para você colocar a alimentação do seu cavalo, que é muito importante saber o horário que ele come, que ração que ele come, qual o suplemento que ele está comendo. Aqui é uma página super importante que eu deixei de lado, que é o relatório veterinário. Por sinal, esse ano a Mufasa fez dois tratamentos importantes. Eu devia ter colocado aqui para saber a data certinha que fez e que tratamento foi feito. Agora, se eu fizer direitinho, essa página vai ser muito útil. E aqui é a página dos equipamentos, que é muito importante, porque aí você tem controle do que você tem lá guardado. Eu lá tenho um armário lá no Aras e isso tudo aqui são as coisas que eu tenho lá no meu armário. Até vou dar uma conferida, porque alguma dessas coisas não deve mais estar lá, né, então tem que atualizar isso aqui. Depois da lista de equipamentos, tem aquela doída, que é a lista de despesas, que eu, ó, deixei de lado já faz algum tempinho. Mas é muito importante você ter esse controle, né? Controle financeiro é importantíssimo. Depois de despesas, são muitas páginas, porque as despesas são muitas, tem a página de competições. Importante você colocar a data, o prazo de inscrição. Aqui era legal eu colocar toda a programação do ano, porque aí eu conseguiria acompanhar onde o local que vai ser e qual vai ser o prazo de inscrição, pra não perder nenhum prazo de inscrição. Depois vem a lista de premiações, que também não preenchi. Tiveram algumas premiações, gente, não é que eu não ganhei nada não, é que eu esquecia de preencher. Aqui seria como se fosse uma agenda, pra colocar os contatos de veterinários, de ferreiro, coisas relacionadas ao cavalo, né? Professor, instrutor, federação, é importante que às vezes a gente precisa ver registro do animal. Bem, depois dos contatos, tem umas páginas de anotações, que como vocês podem ver, eu não estava utilizando. Quem sabe agora eu utilize. E é isso. O meu caderno eu mandei imprimir numa gráfica rápida, uma gráfica digital, numa folha sulfite com uma gramatura 180. A capa eu imprimi no Couchet e eu preferi o Espiral, porque eu acho que é melhor pra manusear e agora, por exemplo, que eu preciso adicionar páginas, vai dar certinho. Não esqueçam, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem baixar lá o arquivo do Horse Planner e mandar imprimir, ou imprimir em nossa casa mesmo, como você preferir. Acho que vai ser uma boa maneira de você se organizar pra 2017. Então, feliz 2017 e que ano que vem a gente possa estar feliz com nossos cavalos e bem organizados. Tchau.